Olá, eu sou Jack Perkins. Bem-vindo a Biografias. Em termos de moralidade sexual, a TV norte-americana evoluiu muito. Hoje, se um canal quiser exibir uma história sobre um casal que se conhece e vai morar junto, não há problema. Mas não era assim nos anos 60. Naquela época, o simples fato de um casal casado dividir uma cama sequer era mencionado. Mesmo assim, havia um seriado sobre um rapaz solteiro que conheceu uma moça sensual e a levou para casa para morar com ele. Como isso passou pela censura e entrou em nossas casas? Em primeiro lugar, a mulher não dormia na cama dele. Ela dormia numa garrafa. É. E em segundo lugar, era interpretada por uma atriz que radiava sensualidade e ainda conseguia parecer totalmente inocente. Não teria existido uma genie sem a verdadeira magia de Bárbara Eden. Ela saiu de uma garrafa de dois mil anos de idade numa nuvem de fumaça. Encantou um astronauta certinho com um piscar de olhos e um aceno com a cabeça. Sim, mestre! Sim! Ela tinha uma espécie de magia sobre ela, então isso se torna em sua cabeça um pouco. A jogar clean, wholesome, sexy é uma coisa difícil. E isso está lá com ela. Eu amo esse show. Eu amo Jeannie. Apesar de muitos a conhecerem como Jeannie, a carreira de Bárbara Eden no teatro e na TV abrangeu mais de quatro décadas. Bárbara é uma atriz, uma atriz consumida. Ela tem tudo. Mas por trás do sorriso brilhante existe uma mulher determinada que superou obstáculos profissionais e dramas pessoais. A única pessoa da minha vida que eu sempre posso contar como a minha mãe. Ela é uma das mais fortes indivíduas que eu já conheci. Eu acho que há centenas de coisas que eu teria mudado na minha vida. Mas você não pode se preocupar com o que está no passado. Você só vai para frente. Os muitos compromissos de Bárbara não deixavam tempo para sua vida social. Mas o executivo do estúdio estava determinado a bancar o cupido. Sua escolha foi o ator Michael Anserra, conhecido pelos fãs de TV como o coach easy do seriado Broken Arrow. Você é um filho que pensou que o beijo viria fácil? Vá, traque-os e capture-os. Vá, traque-os para o militar. O head of publicity, disse ao Mike, há uma garota muito bonita nesta próxima seta e você deveria conhecê-la. E os palavras dos Mike foram, eu tenho muitas garotas, eu não preciso conhecê-la outra. E eu disse, eu estou trabalhando tão difícil, eu não acho que eu quero conhecê-la neste momento. Mas quando eles se conheceram, foi amor à primeira vista. E seis semanas depois, em 17 de janeiro de 1958, Barbara Eden e Michael Anserra se casaram. Michael foi muito sólido, extremamente inteligente, mais velho, dependente, não tem muita malarquia. Quando ele disse algo, foi honesto e verdade. E eu poderia dizer isso. Como a vida pessoal de Barbara, sua carreira no cinema também progredia. eu posso ver com a vida direita. Amém.